Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela! Vou fazer hoje mais um videozinho para a gente colocar na nossa playlist do Pará. Você sabia que esse canal é o canal que tem a maior playlist do YouTube da Via Láctea de receitas paraenses? E hoje a gente vai fazer o biscoitinho Monteiro Lopes, um docinho super simples, mas que sempre está na mesa lá na sobremesa do paraense. Bora para a receita! A receita é tão simples que aqui eu vou te passar todos os ingredientes estão na descrição, mas eu vou te passar aqui a ideia para você poder multiplicar e fazer quantos biscoitos você quiser, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo, trigo normal, 110 gramas de manteiga. Geralmente, a receita manda colocar metade, até mais fácil decorar, seria 100. Só que eu já fiz algumas vezes aqui, eu achei que botando um pouquinho mais, uma colheradinha a mais fica mais amanteigado, ficou mais gostoso, tá? Cuidado para não exagerar na manteiga, senão ele não mantém a forma, como ele derrete na hora de você assar. A gente só vai colocando a manteiga, eu gosto de colocar assim ó, em cubinhos, porque a gente vai primeiro transformar isso numa farofinha e agora super simples, você vem com a ponta dos dedos e vai apertando aqui a manteiga para que isso aqui se transforme primeiro numa farofa, depois que virar uma farofinha, a gente vai amassar para fazer uma massa mesmo. Ó, farofinha formou, vou mostrar aqui ó, no detalhe, agora a gente pode pegar e apertar mesmo, ó, vai começar a fazer uma massa, olha aqui ó, ó, vou mostrar aqui ó, ó, aqui você vai amassar isso aqui uns dois minutinhos, já vai virar uma massa muito boa para modelar. Já fez uma massa aqui, vou mostrar aqui ó, bem amanteigada, simples demais, a massa do seu Monteiro Lopes já tá pronta, a gente vai agora modelar os bolinhos, colocar na assadeira e depois só finalizar. Para deixar os biscoitinhos todos no padrão, eu gosto de pesar 15 gramas por biscoito, mas você na sua casa pega uma colher, tenta fazer igual, você fica diferente também, tanto faz, né? E aí para modelar você vai fazer o seguinte, faz primeiro uma bolinha com a mão, faz uma, como se fosse uma cobrinha, tamanho assim, sei lá, um dedo, vem aqui, dá uma leve esmagadinha, esse é o formato do biscoito Monteiro Lopes. Dizem que é um formato de folha, parece um formato de canoa, mais um aqui para vocês verem. Deram 20 biscoitinhos de 15 gramas, vou colocar eles agora na geladeira e vou ligar o forno 170 graus para ir pré-aquecendo, tá? 12 minutinhos, já tá de bom tamanho, depois eu vou colocar no forno. A partir de 20 minutos assando, você já abre o forno, vai com garfinho e olha por baixo. Ele tem que ficar douradinho, claro, não é para queimar não embaixo, entendeu? Então a partir de 20 minutos você olha, aí depois, tá claro ainda, 25 minutos você olha, tá branco ainda, vai até 30 minutos, já vai tá bom demais para você tirar. Tira do forno, espera esfriar e aí eu vou voltar agora para mostrar como é que a gente finaliza, você coloca aquele chocolatezinho por cima. Biscoitinhos já estão aqui, já estão assados. Olha, foram 30 minutos no forno mínimo mesmo, tá? Para poderem saírem assim, ó, super amanteigados, derretendo na boca. Agora a gente vai fazer a finalização deles. Como que é feito? Açúcar e aqui eu tô usando chocolate 50%, você pode usar 100% e você pode usar também achocolatado. Agora aqui é uma questão mais a gosto, você vai ver aí. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 3 colheres de sopa assim, bem cheias, não são colheres medidoras, não. Esse chocolate aqui, ele é meio amargo, então eu vou colocar aqui algumas colheres de açúcar também, ó. Duas, vou botar três. Misturar, você vai colocar um pouquinho de água, água. Só um pouco, vai colocando de pouquinho em pouquinho mesmo assim, ó, ó. Só de misturar com a água de pouquinho em pouquinho, ele já vira essa calda maravilhosa aqui, ó. A gente pega um prato, coloca um pouquinho desse açúcar aqui, pegar uns pratinhos para a gente ir colocando quando estiver prontos, né? Molha aqui até a metade, mais ou menos. Pode vir até com a colher ajudando assim, ó. Deixa escorrer, cuidado, porque esse biscoito ele é muito sensível. Escorreu, passa na farinha, na farinha, passa no açúcar. Reparou que não foi açúcar na massa, né? E pronto, vem pra cá, ó. Então, você acha que é um biscoito super doce, mas não é, porque ele tem muito açúcar em volta, mas a massa é salgadinha, quase uma massinha de empada. Pronto, agora é só a gente fazer isso com todos. Os biscoitinhos estão prontos. Você viu como é fácil de fazer? Dá pra fazer todo dia no lanche da tarde. Vou provar um pouquinho, né? Fazer a hora da maldade. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Dá uma olhada de perto aqui. Olha isso. Olha isso. Derrete. Não vê se dá pra ver aí, ó. Quebrando. Sequinho por dentro, derretendo, amanteigado, some igual um algodão doce na boca. Se você chegou até aqui no vídeo, se você gosta de mais culinária paraense, você vê que lá no Pará não é só pato no tucupi e maniçoba não e tacacá, né? Tem muita coisa diferente. A gente tem uma playlist gigantesca. Vou deixar um card no final aí. Tem até camusquim. Você conhece camusquim? Tem muita coisa boa, tem muita coisa diferente e ainda tem muita receita pra entrar lá. Vai acompanhando, tá bom? Espero que você faça, seus filhos, sua família. Eles vão adorar isso aqui. Um beijo pra você e até o nosso próximo vídeo.